Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Como tu, quero-me encercar, ensina-me a lutar, a rei da minha. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Como tu, quero-me encercar, ensina-me a lutar, a rei da minha. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Como tu, quero-me encercar, ensina-me a lutar, a rei da minha. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim, este novo dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis, se refere ao rio do dinheiro, quem nos confiará o verdadeiro? Quer dizer, o maior da nossa comunidade, um dos mais importantes, talvez, pela influência que ele representa, chegamos ao fim de semana da nossa vitreira. Chegamos porque queremos honrar, uma vez mais, com a nossa história, com a nossa vida, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós queremos, que nós queremos agradar e louvar o Mãe daquele que é o nosso Senhor. A festa, nós sabemos que vale para aquilo que vale. Festa exteriores, verdadeira festa, aquela que vai dentro do nosso coração. Aquele clube desta semana, nós fomos vendo na história de que a irmã se desceu conosco. que nós fomos vendo nas lágrimas que são a oração do coração desses irmãos que fomos que fomos vendo os cedidos de tantos irmãos que até agora e ainda nesses próximos dias vêm deitar os pés da Senhora tudo pode concorrer para que a festa comece mas a festa nunca será verdadeira festa se o coração não for o espaço para as mentais da festa que nós fomos vendo os cedidos para os cedidos amém 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 o Deus é verdadeira amém 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 Para-vos graças por Jesus Cristo o vosso tempo, na testa da Virgem Santa Maria. O milho de serra pediu a vossa palavra, e a perdoa no seu coração. O milho de serra pediu a vossa palavra, e o milho de serra pediu a vossa palavra, e a perdoa no seu coração. O milho de serra pediu a vossa palavra, e o milho de serra pediu a vossa palavra, e o milho de serra pediu a vossa palavra, e a perdoa no seu coração. O milho de serra pediu a vossa palavra, e o milho de serra pediu a vossa palavra, e a perdoa no seu coração. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL